Tu não me digas adeus Sei que é difícil, eu odeio despedidas Tu vais volar noutro dia Eu não vou estar no cais despedidas Ai a saudade Quando é grande traz consigo a solidão Tu não deixa que eu apaio A saudade no teu coração E eu não vou poder brindar Uns com os outros e desejar Saúde e sorte Que sejas forte Mas tu não me digas adeus E nós ficamos isolados Cada um para seu lado Ouça-me a desviar Como tudo este tempo passará E o que for O futuro dirá E acho que é um bom poder brindar Uns com os outros e desejar A saudade Saúde e sorte Que sejas forte Mas tu não me digas adeus Porto Música Tu não me digas adeus Assim é mais fácil Tu odeias despedidas Eu vou voltar no outro dia Guardo as lágrimas Hei de chorar de alegria Eu vou voltar no outro dia Eu vou voltar no outro dia Eu vou voltar no outro dia Eu vou voltar no outro dia